Cemitério A cadeia é o lar que o condenado Quando pode sair é no quintal Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado Na cadeia imensa a solidão O hospital é lugar de curador O transplante é um gesto de amor De quem doa um órgão a seu irmão Cemitério, refígio e comoção De quem tem um parente sepultado Quem já foi da cadeia associado Também sabe que a dor é infernal Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado Túmulo, cova, jazigo, sepultura Quatro casas da rua secucária O hospital tem gente estagiária Que espanca, amarra, corta e fura A cadeia é casa de tortura De detento nervoso e revoltado Quando paga a sentença sai marcado Tropeçando nas pedras da moral Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado Para cada lugar há um mistério Três moradas de choro pranteais Hospital é ruim, cadeia é mais Mas nenhum se compara ao cemitério Cemitério tem cova e necrotério A cadeia tem caça e cadeado Hospital macavelha, chão melado Indicando o caminho do funeral Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado Enfermeiro, coveiro e carcereiro Empregados de firmas diferentes Enfermeiro observa os pacientes Carcereiro comanda o cativeiro O coveiro é quem faz por derradeiro O serviço que for recomendado Deixa jazer o corpo engavetado Que com horas depois já cheira mal Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado A cadeia de dor e de espanto De remorso, castigo e sofrimento Hospital de exame, tratamento Curativo, transplante, grito e pranto Cemitério chamado Campo Santo Se o homem não for mais elevado Pra pagar cem por cento do pecado Quando a vida chegar ao final Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado Se eu for pra cadeia Vou detido, enviado por leis do tribunal E se doente eu for pra o hospital Vou chorar, vou gritar, vou dar gemido Cemitério eu só entro conduzido Num caixão de madeira envelopado A família chorando do meu lado No adeus do meu último ritual Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado Hospital é lugar de transfusão De deslique, de trompa o mais cruel De aidéco atrás de coquetel Epilético sofrendo convulsão Cemitério tem taco de caixão Cruz prendido e rosário pendurado Na cadeia tem preso ajoelhado Para deslivrar do tribunal Cemitério, cadeia e hospital Só visito um dos três sendo obrigado E aí Com um dos três sendo obrigado Não é crime se viver em um passado novamente Quando se volta na tela é um filme da nossa mente Uma criança brota de dentro da gente Revivendo a gente sente na língua pós de crescida O sabor do leite doce do peito da mãe querida O alimento do primeiro ano de vida Lembrando a casa esquecida que fui nascido e criado Vejo os meus pais zelando criação, casa e roçado Peço pra Deus ressuscitar meu passado Lembrando os dois ao meu lado, um sorrindo, outro cantando Vejo a rede que dormia com vovô me balançando Sinto a saudade e me obriga a viver chorando Sinto a vida voltando ao ano de idade Vejo as flores dos meus sonhos virginais da liberdade Jogando a essência na minha felicidade Revivendo a mocidade vejo meu peito se abrir E no coração vazio sinto a saudade invadir Sem me dizer o dia que vai sair Quando sonho posso ir a dois anos infantis Brinco com vaca de barro, faço bosa de raiz Vejo o período que mais eu vivi feliz Lembrando tudo que fiz Volto a brincar com o pião Monto em cavalo de pau, solto pipa no cordão Como um menino sentindo a mesma emoção É grande a recordação dos natais que a noite inteira Sempre eu tomava dois banhos de suor e de poeira Quando empurrava o carrocél de madeira Lembrando da palavra que atirava nos partais Sinto a dor das ferroadas de abelhas e manganais E a saudade me machucando demais Lembra as vozes dos meus pais Me acordando cedinho Escuto o cantado galo ouço a voz de passarinho Sem nada disso o jeito é chorar sozinho Lembrando papai velhinho Batendo em mim todo dia Sinto mamãe alisando no lugar que ele batia Doía muito mas se voltasse eu queria Lembrando as vacas de cria Penso que estou ouvindo Vacas mugindo e babando Mastigando o tamarindo Abreviando meu documentário lindo Quando eu sonho dormindo Com meu passado vivido Fecho os olhos, peço adeus Pra os sonhos serem repetidos Porque passado não pode ser esquecido Ele ao sair do chão cubano Para a Inglaterra era trazido Viu o pai pelo mar ser engolido Lhe deixando sozinho no oceano O milagre de Cristo soberano Foi salvar o menino da procela Transformou uma tábua em caravela Aumentou do menino a esperança Dá pra ver no semplante da criança Quanto o filho do homem gosta dela Nove meses a mãe gestação Sente o corpo passando por estágio O ovário é lento, o ventre ágil Aceitando do feto a formação No momento do parto a contração Uma pra senta liberta o sangue mela Enfermeira faz prece, médico apela Deus ajuda um pouquinho a mãe descansa Dá pra ver no semplante da criança Quanto o filho do homem gosta dela A criança possui no coração Fio luz e do ingênuo que reflete Na batalha da fé ela compete O amor, a justiça e o perdão Tanto faz ser a rica da mansão Como a pobre que mora na favela Nesse filme de amor vemos na tela O ator criador dessa mudança Dá pra ver no semplante da criança Quanto o filho do homem gosta dela Deixe as criancinhas virem a mim Não importa a cor, nome nem classe Todo o reino dos céus pra ela é nasce Foi o filho de Deus quem disse assim Lhe proteja de tudo que for ruim De doença, de fome, de sequela A parábola da Bíblia nos revela